Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e o acesso está feito. O acesso superior deu um trabalho fazer essa micragem aqui, eu tive que mudar aqui a rampa, não teve jeito não. Tive que mudar a rampinha para cá porque essa área aqui ficou completamente inacessível porque caiu terra, caiu um monte de coisa aqui e aí eu não quis ficar mudando aqui as coisas, eu só fiz uma rampa por aqui e aí eu controlei essa subida por aqui na micragem mesmo, não teve jeito não. Eu já estou limpando esse topo aqui nessa parte superior e já comecei a fechar pelos dois lados. Então eu tenho dois basculantes aqui, um para esse aqui e um para esse aqui, então conforme vai chegando o material eles vão largando aqui. Na verdade esse basculante aqui eu deveria tirar daqui e colocar um caminho normal porque vem menos terra lá de baixo. Então deixa um caminhãozinho normal e talvez dois basculantes aqui. Eu vou fazer a mesma coisa nos outros dois. Aqui tira o basculante daqui e põe aqui. E aí aqui eu ponho um caminhãozinho pequeno, certo? Porque já já eu vou liberar mais 20 caminhões. Deixa eu ver aqui como está a sequência das duas pesquisas. Duas pesquisas para liberar mais 20 caminhões e aí provavelmente eu vou fazer 20 basculantes. Muito provável. Para começar a manusear melhor esses material aí bruto que fica largado aí nos nos armazenamentos. Principalmente por exemplo, principalmente isso aqui. Está vendo? Olha a quantidade de escória que tem aqui nesse armazenamento. Aí trava a minha produção de cobre. Vamos ver aqui se tem mais aqui. Não, aqui não sai escória, né? Aqui está vazio já. E aqui aparentemente está vazio também. Está parado por algum motivo? Parado porque não tem minério de ferro. Ah, está chegando agora. Beleza, tem sim. Está aqui. Já está importando já. Às vezes dá uma parada, né? Mas tem 9k de ferro. Beleza. Então, aí a gente entra agora numa outra seara, né? A minha ideia, eu já estou até construindo lá em cima do porto. Então, eu estou até construindo aqui. Só que toda vez eu estou tomando esse probleminha aí de peça de construção, né? Isso aí te persegue o jogo inteiro. Não tem jeito, né? Sempre você tem que dar uma esperadinha para fazer peça de construção, para fazer alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa produção de peça de construção lá para baixo, só que eu já vou fazer ela dobrada lá embaixo, tá? Eu vou fazer... Talvez vou criar aqui uma BP nova já para isso aqui ser dobrado já com as entradas direto automática lá embaixo, porque eu tenho tudo lá embaixo que eu preciso, né? Para a gente não ter mais esse problema e eu consigo tirar tudo isso aqui daqui de cima. E também já põe o peça de construção 4 também já, né? No final. Pelo menos um armazenamento. Não precisa ser nem do grande. Deixar umas 2 mil só guardada é o suficiente, mas que isso é besteira. Então, vamos lá. Eu posso pegar, claro, com o padrão aqui eu já tenho, né? Deixa eu ver aqui. Plantas, todas, seria peça de construção aqui, peças do 1 ao 3. Beleza, essa aqui é a minha básica, certo? O material entra por aqui e sai por aqui. Então, minha ideia agora aqui é a seguinte. Remove essa parte aqui, assim, certo? E remove essa parte aqui das entradas que a gente vai mudar isso aqui. É... Tá faltando alguma coisa aqui, não tá não? Ah, aqui é a saída. E remove a parte das saídas que a gente vai mudar essa brincadeira aqui toda, certo? Então, os materiais entrou por aqui. Então, aqui é borracha. Eu vou fazer ela esticadona, né? Acho que a melhor solução é esticar ela, né? Só que o material tem que entrar desse lado aqui, ó. Esse enxofre aqui tem que estar marcado para remoção, mas eu não tenho um lugar para mandar o enxofre aqui na base, né? Eu tenho alguns... Eu poderia até mandar esse enxofre para cá, ó. Parece esteira aqui. Dá para fazer isso aqui? Que aí eu tiro esses armazenadores e já processo esse enxofre. É... Se eu passar esteira por aqui, não tem problema, porque aqui não precisa entrar basculante nessa área. E a ideia é que ele entre aqui e... Não vai, né? Ele consegue vir até aqui. Na hora que ele chega aqui, não tem nenhum lugar que ele... Opa! Aqui. Entrega rápida, certo? Aí eu posso remover tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui eu removo. E o enxofre para eu dar uma direção para ele. Tem algum desses aqui que fica pertinho da ponta. Esses daqui, ó. Consigo entregar o enxofre direto aqui, ó. Ligar e ligar. Aí eles entregam o enxofre aqui quando der. Certo? Já já esvazia tudo isso aqui. Vamos lá. O bom aqui era dobrar, né? Esse aqui, né? Então, para cada um desses aqui, eu vou ter que ter mais uma uma... Dessa aqui. Eu sei que eu faço peças de construção... É... Eletrônico além do que eu preciso nessa BP, né? Porque aqui eletrônico, ó. Vai 6, 6... É... Aqui vai 12, mais 12, 24. Mais 6, vai 30. Aqui. E só nessas três primeiras que eu produzo 36. Mas essa fábrica aqui, ela tem um nível a menos, né? Já é de propósito. Já que ela é uma montadora elétrica de um nível a menos já para isso, para quando eu expandir, ela ainda continuar suprindo a demanda de eletrônico e manter, né? O tamanho da BP. É... Talvez... Se eu mudasse isso aqui assim, ó. Colocasse aqui para não ocupar muito espaço esticado, eu mudasse assim, ó. E aí eu inverteria, né? Aqui e aqui. E aí ela ia ficar... Eu não posso encostar aqui, que se não eu não consigo fazer ali, eu tenho que deixar pelo menos com um de distância. Aí, aqui, ó. É... Porque a ideia é que venha tudo dos mesmos armazenamentos, né? Então, por exemplo, ó. Vamos lá. Vou montar esse troço aqui. Então, aqui é tudo armazenamento. Então, seria mais ou menos assim. É... Vai. Borracha e cobre. São os dois do meio aqui. Aqui. Seria borracha e cobre. O problema é que nas duas pontas iria ter... Eu não quero dividir armazenamentos. Eu quero que seja tudo... É... Um armazenamento grande só. Para evitar caminhão pirulitando à toa, levando para armazenamentos pequenos. Isso aqui é para o early game, né? Um separadinho assim é para o early game. Depois, quando chega no late game, quanto menos você forçar os caminhões a levar coisa, melhor. A ideia é que eu traga para cá com esteiras. Para disponibilizar as coisas aqui com esteiras. Então, fora esses dois aqui, eu ainda preciso de mais três. Na verdade, está ao contrário, né? Eu coloquei os eletrônicos para fora. E como eles são só dois, é melhor colocá-los para dentro. Eu invertei isso aqui. Aí, quero assim, ó. Eletrônicos para dentro. Aqui e aqui. Aí, quero assim. Aí, aqui tem que ser uma entrada de borracha e uma entrada de cobre. Perfeito. Mas, como eu falei, se eu puxar um pouquinho mais para trás isso daqui... Eu preciso de cinco armazenadores. Então, vamos colocar os cinco aqui assim, que eu já vejo o tamanho que eles ficam. Quatro... Cinco. E tem o aço também, né? O problema dessa BP é que o aço... Ele entra por aqui, ó. Aí, a gente tem um problema. Não dá para puxar tudo pelo mesmo lado que eu teria que puxar eletrônico também. Eu vou ter que montar do zero. Vou ter que montar do zero isso aqui. Porque... Deixa eu tirar isso daqui. Porque aqui é borracha, cobre, ferro, madeira... E qual que é o último mesmo? Nunca lembro. Mas são cinco, os iniciais. Aí, depois, ainda tem mais um que é o aço. E mais um que é o eletrônico, os dois. É esse tamanho aqui que vai ocupar. Esses armazenadores vão sair daqui. Eu posso até mandar desconstruir que eles vão tirando aos poucos. Então, se a gente vir puxando daqui... Vamos lá. Ai, vai dar trabalho, hein? Se prepara. Aqui... O básico... Eu posso até pegar, né? De lá da BP. Eu não preciso fazer do zero, não. O basicão tem que manter, pô. Que é as entradas que são as três primeiras lá. Então, peças do 1 ao 3. Vamos lá. Deixa eu deixar isso aqui de... De cópia aqui, né? De cola. É verdade. Esses daqui... Esses daqui são... Eu já posso recortar já. Esses daqui, ó. Que são peças de construção 1, ó. Sem problema. Ficaria... Aqui, mais ou menos. Certinho. E aí, eu só dobraria ele. Ele tá vindo como montador elétrico 1, né? Tem que depois dar upgrade ainda. E aí, o próximo viria aqui, ó. Assim. 2... 4... 6... 8... 10. É isso mesmo. Aqui, eu copio. Só faço os encaixes aqui. Não vai deixar eu encaixar? Aqui. E aqui. Certo? Então, com isso, eu tenho... Peças de construção 1. Essa distância daqui, será que tá boa? Pra não me atrapalhar? Acho que tá, né? Daqui pra cá. Daqui. Pra cá. E pra cá. E pra cá. Tem que deixar um espacinho aqui na frente, tá? Só de... De segurança. Pra cá. E pra cá. Pra passar outras esteiras e tal. Então, com isso aqui eu garanto... 10 produções de peças de construção 1. Será que vale a pena fazer sequencial? Acho que não, né? Porque de qualquer maneira aqui, teria que ser duas fábricas. E aí, eu teria que dar a entrada de mais um produto. E aí, não tem espaço pra isso. Bom, também não preciso manter isso aqui retão assim, né? Eu posso mudar aqui as coisas aqui. Não precisa ser exatamente assim. Então, vamos tirar essa parte aqui. Certo? E qual que era a ideia aqui? Era de frente aqui produzia... Não, não é essa não. É aqui, ó. De frente aqui com ela, eu produzia os eletrônicos. Opa! Tá diminuindo a minha manutenção 2. Tá acontecendo aqui. Não tá entregando ferro, né? Certeza. É isso mesmo. Eu tenho ferro, mas não tá fazendo as entregas. Deixa eu ver aqui. Ó. Lotado de ferro. Vou resolver isso logo mais. Calma aí. Na verdade, é aqui, né? É aqui que importa, ó. Aqui é a parte da manutenção. Tá vendo? Eles não estão... Eles estão entregando tudo menos o ferro. Nem faz muito sentido, né? Vou apagar aqui uns dois caminhãozinhos pra manutenção 2. E uns... Aqui é embaçado, porque aqui tá muito separado, ó. Aqui tá muito separado. É mais fácil eu ir lá embaixo, lá. E... E dar uns dois caminhões pra cada um desse aqui. Só que eu não vou marcar só atribuídos, né? Porque senão ninguém tira daqui o material. Olha lá. Eles pegam o ferro agora e vão distribuir aonde precisa. Medida de emergência essa aqui, tá? Aqui foi emergencial, porque eu já tô processando já aqui a parte. Inclusive, disso aqui também seria interessante já meter aqui no meio a... A... A manutenção, né? Já faz logo tudo de uma vez. Oito manutenção, a gente sabe que já dá pra ir até o endgame. Bom, se eu manter isso aqui assim e puxar o eletrônico pro lado... Pego o eletrônico aqui, ó. E coloco ele aqui. Assim, na verdade, né? Assim. Eu consigo puxar tudo lá pra trás. Peça de construção 1 por baixo. E eletrônico por cima. Vou manter a 5 mesmo, que aí eu dou upgrade na necessidade, né? Do que precisar eu faço os upgrades. Então, por exemplo, aqui é madeira ou cobre. Não, não pode ser cobre, sou burro. Aqui é ferro, madeira e blocos de construção. Bloco de concreto, quer dizer. Certo? Então aqui, fase 1. Aí aqui seria a borracha e o cobre. Pra dar continuidade. Então... A borracha sairia daqui e viria pra cá. Assim, né? Eu queria que ela viesse por aqui, ó. Pra cá. Nossa, ela não consegue passar aqui? Não consegue. Certo. Beleza. O cobre depois consegue encontrar o caminho dele. Aqui. Caramba, ele não passa mesmo. Aqui. Que ótimo. Não consegue fazer o caminho aqui. É, o que eu não quero é colocar aqui em cima, né? E eu queria que todas as entradas fossem pelo mesmo lado. Eu confesso que aqui complicou, viu? Deixa eu pensar aqui. Pera aí. É... Navio cargueiro não tem depósito. Pera aí. Depósito não tem navio cargueiro. Mas eu já... Já tá pronto já pra fazer a entrega ou não? Ué? Não carregou? Todas as cargas já foram feitas. Ah, tripulação. Aí fica difícil, né? Pronto. Aí agora eu tenho o meu quarto cargueiro que é o que vai trabalhar com a... Vamos lá. Aqui vai trabalhar com o urânio. Deixa eu colocar os módulos aqui, a granel. Vai já começar a trazer o bicho. Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis módulos. Um. Dois. Três. Tem dinheiro pra pagar isso aqui? Tem nada. Pobre. Sem vergonha. Pronto. Paga só esse aqui pelo menos. E vamos atribuir aqui. Importação de minério de urânio. Assim. Daí encosta e já vai. Aí boa. Agora eu já vou ter minério de urânio aqui disponível. Depois o resto aqui eles vão construindo. Eu tenho material, mas não tenho unit só. Então deixa eles ir construindo aí que eles se viram. Certo? Então eu vou começar a trazer agora o urânio pra base. Vou voltar pra cá. Meu máximo de pessoas já atingiu, hein? Mas comida tá de boa. Porque o meu armazém de pão aqui, ó. Tá lotado. Enquanto eu tiver essa quantidade de pão aí, eu lido com falta de comida tranquilo. Né? Que isso aqui eu não tenho local onde armazenar comida. Não é que eu não tenho comida. Eu tenho poucos mercados. Se a gente mudasse isso aqui, porque aqui é o seguinte. Peça de construção 1. Então vai ser 10 peças de construção 2. Né? Porque é 1 pra 1, né? 12 peças de construção 1 faz 6 peças de construção 2. 6 peças de construção 2 faz 3. E 3 peças de construção faz 1,5, né? Nessa peça que essa fábrica não produz. Teria que dar upgrade nela. Se eu pegar esse esquema aqui que eu fiz. Copiar isso aqui. Inverter pra cá. Na verdade, espelhar pra cá. Não, tem que ser pra cá mesmo. Porque aí as fábricas de eletrônico ficaria ali do outro lado. Eu colocaria aqui com pelo menos 3 de espaço. Certo? A receita aqui mudaria pra peça de construção 2. Copia e cola. Certo? As esteiras de cima não precisaria mais. Tudo bem, depois eu tiro. Não tem problema. E aí tudo faria esse caminho aqui. Eu teria que dar 1 de espaço, né? Tudo bem. Por enquanto não tem problema. Encaixaria aqui, ó. Dessa forma. E aí peça de construção. Construção. Peça de construção. Porque aí a peça de construção 2 eu vou tirar pelo lado de lá. Aqui. Aqui. É um saco não poder sair clicando entre as portas, né? Beleza. Aqui tá tudo certo. Então, temos a entrada já por baixo aqui de peça de construção. Então, é esse cara aqui mantendo, né? O padrão. Aí, isso aqui eu copiaria aqui e inverteria pra cá. Assim, né? Na verdade é assim. Não, tá certo. Aqui e aqui, ó. E aqui eu posso até encostar. Assim. Será que eu posso encostar mesmo? Acho melhor não, né? Acho melhor não encostar. Seria aqui, ó. Dessa forma. Hum. Tá saindo alguma coisa aqui. Aí. Aqui. Sairia peça de construção 2. Encaixaria aqui. E aí. O caminho dela é pra cá agora. E. Aqui. Isso aqui quando estiver funcionando vai ser bonito. Mas vai. E aí. Presta atenção. E aí. Presta atenção, Marcelo. Mas vai consumir uma paulada de recursos. Pô. Se eu tô fazendo tudo com esteira. Não dá pra dar upgrade na Blueprint. Ou dá. Não dá, ó. Ai, droga. Só pra me atrasar mesmo. Tá. Agora já foi. Tem que tirar essas esteiras tudo pra mudar. É complicado, né? Deixa assim. Vai construindo aos poucos. E vai dando upgrade. E vai que vai. Certo? Então. Peça de construção 1. Aí. Peça de construção 2. Falta o eletrônico. Aí o eletrônico. Ele vai entrar. Deixa eu tirar isso aqui. E tirar a saída do eletrônico aqui. Ele tem que encaixar aqui esse eletrônico. Certo? E aí. Pra encaixar aqui. Eu tenho que trazer até ele. E dá pra fazer até. Ah. É bom isso aqui. Sabe por quê? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Assim. Certo? E aí. Dá pra pôr um armazenamento do excedente de eletrônico aqui. E fica disponível pra outras coisas na base. Como, por exemplo, a própria manutenção. Então. Esse excedente aqui vai ser bom. Então. Daqui vem a borracha. Tem um módulo de carga. Ah, tá. Pronto. Resolvido. Certo. Ah. Vamos lá. A borracha vai vir por aqui. Pode ser por aqui ou por aqui. É que aqui ele não deixa passar desse jeito, né? Ele me obriga a mudar o esquema. Então eu vou passar por aqui. Porque aqui é tudo baixinho. Daqui pra cá. E a borracha vem em linha reta aqui. 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 E ela vai fazer a curvinha pra cá. Se eu voltar ela um pra trás. Que aí depois eu faço a curvinha. É... Na verdade. Ela já vai vir pelo chão aqui, né? Deixa eu arrancar esse pedaço aqui. Porque ela já vai vir pelo chão aqui. Isso aqui eu recorto. E tenho que deixar um espaço aqui dentro. Aqui. Pra tirar os eletrônicos. Aqui. Esse cara espeta aqui embaixo. Certo? E agora a gente vem com o cobre. Ele vai vir por aqui. E vai seguir o mesmo caminho. Aqui na hora que chegar aqui ele espeta aqui. Assim. Beleza. Eletrônico garantido. A saída do eletrônico ela vai ser aqui ó. Assim. E pra cá. Aqui pra cá. Aqui pra cá. Perfeito. Né? Porque lembra que esse eletrônico aqui. Ele produzia mais do que o dobro do que precisava. Né? Mas num nível abaixo. Ele já produzia mais que o dobro que o necessário. Então quando ele estiver no nível. No mesmo nível que eles. Ele vai produzir muito mais eletrônico do que eu preciso. Eu consigo tirar uma esteira daqui. Consigo ó. Né? Que vai ser a sobra. Depois do eletrônico. Poderia até fazer um balanceamento aqui depois. Pra dar prioridade. É. Depois eu vejo isso. O mais importante aqui é manter a construção. Então. Aqui eu já garanto peça de construção 2 saindo. Certo? Só que aqui. É peça de construção 3. Que é peça de construção 2. Mais o aço. Beleza? Copia. E cola. E aí. Aqui. Vem o aço agora. Aço. Não pingolou aqui a borracha. Borracha não. Cobre. Aí. Pronto. E aí o aço. Ele vem daqui. E encaixa daqui ó. Primeiro ele vem. Assim. Certo? Toda essa parte de cima aqui. A gente sabe que não. Não vai ter mais. Então se eu sair tirando essa esteira aqui. Ela vira uma esteira só. E no final eu tiro só a de cima. Aqui ó. Tá vendo? No final ela vira uma esteira só. E ela desaparece. E aí tem que fazer isso aqui também. Porque aqui são só duas entradas. E aqui. O único que aqui é três entradas é a peça de construção 1. Só para encher o saco mesmo. Perfeito. Tá indo hein? Eu tô desconfiado que tá deslocado um para o lado isso aqui. Mais alguém tá desconfiado junto comigo? Claro que tá né? Certo. Só recortar isso aqui. Puxar um para dentro assim. Aí agora tá certo. Perfeito. E aí agora. O aço já tá entrando lá. E aí no final. É o que eu tava falando a respeito das peças de construção 4. Eu não preciso de 10 fábricas de peças de construção 4. Nem ferrando. É. Umas duas ou três é o suficiente. Vou tirar isso daqui que eu não preciso mais. Nem você. Né? Inclusive. É. Esse aqui é eletrônicos. Posso até mudar aqui o destino disso aqui. Se eu for manter o mesmo esquema né. Eu inverteria essas fábricas para cá. E aí eu disponibilizaria os eletrônicos. Por aqui assim ó. Virado para lá. Só que nesse esquema que eu tô fazendo aqui. Eu não tô deixando local para armazenar. É. É. As peças de construção. Que a ideia era colocar aqui atrás né. Então por exemplo aqui ó. Toda saída de peças de construção 1. Eu tava esquecendo já ó. Já ia fazer cagada já. É. Ela entra. Pera. Peraí que eu me perdi aqui. Qual que é a receita de seguir? Certo. A peça de construção 1. Ela sai por aqui. Ela entra aqui ó. Ah. Era isso mesmo. Tá certo. Não. Não. Tá certo. Porque a 2 vem por aqui. É isso mesmo ó. A ideia era essa mesmo. Porque agora aqui ó. Deixa eu só tirar esse cara daqui. Senão ele vai atrapalhar meu raciocínio. Porque isso aqui ó. É a saída da peça de construção 1. No caso aqui o excedente. Né. Eu posso até tirar isso aqui. Tira isso aqui. Aí eu coloco aqui embaixo aqui um balanceador. Distribuidor na verdade né. Distribuidor plano. Ele encaixa aqui. Ele não tá encaixando aqui. Por que que ele não encaixa aqui? Por que que ele não permite? Sério que a esteira não permite? Aí trolou. Tá bom. Eu ponho ele aqui então. Essa esteira. Pingola nele. Isso tá de sacanagem né. Aqui. E essa. Vem pra cá. Certo. Então a prioridade. É. Fora. Certo. Eu só tô pensando aqui onde é que eu vou colocar. Os armazenamentos. Mas. Vamos lá. Aqui. É a mesma coisa ó. A peça de construção 2 vem por aqui. Então aqui é o mesmo esquema ó. Então eu removo. Isso aqui. Isso aqui. Distribuidor plano. É bom deixar um espacinho. Este vem pra cá. Este vem pra cá. E a prioridade é fora. Uma saída. Aqui. Certo. Então aqui nós estamos falando de. Uma saída. Pra cá. Depois eu vejo que eu faço. E uma saída. Pra cá. Então aqui sai peça de construção 1. Aqui sai peça de construção 2. As peças de construção 3 saem por aqui. E aí eu invento aqui. Pra fazer peça de construção 4 né. Mas tá ficando bom. Então. Bom. Se tudo vai sair por aqui. Eu poderia. Por exemplo. Aqui é o aço né. Ah. Não. Plugou o aço aqui também ó. Esqueci de. Colocar ali o. A esteira. Copia mano. Aí. Aqui pra. Ué. Aqui pra cá. Ah. Se eu não apertar o F aqui. Não vai né. Dá pra puxar daqui sim. Aí. Certo. Então peça de construção 1. Peça de construção 2. E aí a peça de construção 3 e 4. Então o aço tá ali. Vai sair a peça daqui. Eu poderia talvez até mudar o aço de lugar. Se eu mudo o aço pra cá. É porque aí eu também não tenho onde colocar o excedente aqui do. Dos eletrônicos pra deixar disponível né. Então eu vou colocar aqui ó. Só pra gente fazer um teste. Aqui. Certo. Vou puxar daqui. Sem. Sem prioridade. Deixa produzindo. Porque sempre vai produzir a mais né. Então aqui vai ficar eletrônico 1. Rapaz. Dava até pra produzir aqui né. Aí. Acabou meu unit. Aí não. Aí é mancada. Como é que tá a situação aqui. O que que tá acontecendo aqui. Voltou ao normal saúde agora. Na hora que eu cliquei. Voltou pra 24. Ahn. Vidro. Eu tenho 13k de vidro só. Quase nada. Se tá pra terminar a gestão de veículo. Eu vou fazer mais. Basculante né. Aí voltou a ficar positivo o unit. E mesmo sem entregar aqui né. Tá aí acabando meus caminhãozinhos aí ó. Certo. Bom. Tem uma maneira. É. De fazer isso rápido né. Que é aquele esquema de pagar com o unit. Se você tiver o unit. Você faz praticamente o que você quiser desse jogo né. Você vem num armazenador desse aqui por exemplo. E põe pra deletar ele. É que eu não tenho o unit agora pra pagar né. Põe pra deletar ele. Aí você pega e paga. Ele enche todos os reservatórios que precisar de vidro que tiver na tela. Certo. Mas é claro que eu vou cancelar aqui. Porque eu não tenho os 24 de unit. Mas se você tiver o unit. Certo. Ó. Vieram pegar agora. Ah. Não tá marcado pra manter vazio. Mas. Não precisa né. Essa é a verdade. Mas eles estão levando o vidro pra lá agora. Certo. Então aqui vai disponibilizar eletrônico. E aí eu tava pensando o seguinte. É. Porque eu tô. Eu já tenho lá minha produção de eletrônico 2. E tipo. Querendo ou não. Isso aqui supre boa parte ó. Isso aqui ó. Dá até pra aprimorar aqui já né. Aprimora aqui rapidão pra continuar essa produção aqui. E aí a ideia aqui. É o que? É disponibilizar aqui. Um armazenamento 4 pra eletrônicos 2. Que ele fica nessa posição aqui. Certo. E aqui a gente vai fazer o seguinte ó. É que não cabe aqui a fábrica né. Eu vou usar metade disso aqui só. Pra peça de construção 4. Nem metade. Acho que uma fábrica só de peça de construção 4 é o suficiente. Essa é a realidade. Igual eu fiz lá em cima. Tanto é que ó. Até agora eu tô com 675. O que você tiver armazenado ele vai produzir de volta. Que é só isso aqui que tá fazendo ó. Que é eletrônico e peça de construção. Sem dúvida. Ah é bonito isso aqui já né. Tá pegando uma brincadeirinha aqui legal. Colocar esse cara. Não. Já tá aqui né. Então esse aqui vai ser eletrônico. Aqui vai ficar eletrônico disponibilizado. 1. Aqui ó. Eletrônico 1. Certo. Ligar a importação. Tá. Manter cheio. Beleza. Não. Aqui é manter vazio né. Aqui é manter vazio. Aí. E desliga a importação. Aí assim. E aqui eletrônico 2. 3. Manter cheio. Importação 1. Certo. E aí. Aqui. Pra finalizar agora. É. Onde tá minha dúvida atual. É. Quanto que custa mesmo. Deixa eu ver aqui. Rapidão. São 6. Pra produzir 3. É um pra cada né. Na verdade. Beleza. Terminou a pesquisa. A gestão de veículos. Eita. Já foi pra 141. Tinha um engatilhado. Pra ser feito. Não tô lembrado não. Eu vou fazer os caminhãozinhos. Vou fazer 10. E vou fazer. Acho que vou fazer os 20 caminhãozinhos. Viu mano. Eles são pras entregas. Depois na próxima gestão de veículo. Eu faço os basculantes. Então mete caminhãozinho aí. E a gente vai trocando conforme age a necessidade. Aqui. Eu tenho que usar. Essa fábrica aqui. Se não dá ruim né. Tem que ser a montadora elétrica 2 aqui. A ideia é que ela fique mais ou menos aqui. Essa esteira. Vem daqui pra cá. E aqui. Talvez eu consiga fazer. Isto aqui ó. Fazer 5. 5 eu acho muito. Começou a morrer uma galera aí hein. Tá. Vou fazer 5 vai. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. O que eu tô pensando. É. É muito perto. Nossa senhora. Olha isso. Por que que ele faz nessa curva. Se não é possível construir assim. Não faz nem sentido. E se eu puxar mais um pra cá. Aí acho que ele encaixa direto agora né. É. Seria isso aqui ó. Aqui. 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 Putz mano. É muito. Mas eu vou fazer. E aqui. Dessa forma. Deixa eu mudar a receita aqui. Peça de construção 4. Copia e cola. Todos. Vamos lá. Temos aqui então. Peça de construção 1. Saindo aqui. Peça de construção 2. Saindo lá do outro lado. 3. Saindo aqui por toda essa reta. Mas faltou eu puxar a esteira de baixo né. Que eu só fiz a. A pingolinha. Pera aí. Deixa eu remover isso aqui ó. Delete isso aqui. Fazer diferente. Já que dá pra passar em linha reta aqui. Tira aqui. Eita. Tira. Ah. Tira tudo logo vai. Aí. Já que dá pra descer em linha reta. Esteira plana 3. Ela vem daqui. Até aqui. Aí aqui. Ela espeta aqui. Ah legal. Veio pelo chão. Daqui até aqui. Aí ó. Vou fazer assim ó. Então vou puxar pra cá. Aqui pra cá. Daqui pra cá. Opa. A princípio eu não ia fazer isso aqui tá. Eu não ia fazer mais um. Mais um modelo aí. De fabricação de peças de construção. Principalmente pro late game. Mas. Né. Isso aqui é só pra. Dar aquela loucura de fazer muita construção. Do nada. Tá na mão. Aí ó. Peça de construção 4. E aí. Quantos armazenamentos pra cada um desse aqui. Então. Acho que uns. Uns 3 né. Pra ter pelo menos 15k de cada peça. Não me parece uma ideia tão ruim. Quantos armazenadores cabem aqui. Tem que deixar pelo menos um. Pra fazer o teste né. Depois vai colocando mais. Dois. Três. Quatro. Quatro. Peraí. Que esse aqui saiu um pouco fora. Cinco. Sobrou esse espaço aqui né. Que pode pôr o armazenador de peças de construção 3. Que é a que mais usa no final das contas. A peça de construção. É dois e três. Dá pra ter um armazenamento. Um e dois. Dá pra ter um armazenamento só de cada. Então vou fazer assim ó. Esses quatro aqui fica pra peça de construção 3. Assim. Certo. E aí aqui. Dessa forma. Ó. Porque as peças de construção geralmente a gente acaba pagando pra usar. Alguma coisa assim né. Realmente os caminhão vem pegar a peça de construção e vai levar pra algum lugar. Mas se elas estiverem disponíveis. Tudo bem. Eles vêm e pegam. Não tem problema. Mas geralmente a gente acaba pagando. Tem tantos passos aqui que daria pra colocar um distribuidor né. Mas não vou pôr não. Ó. Certo. Peça de construção 3. É. Só que aqui. Esse aqui não tá sendo cheio né. Então vamos fazer assim ó. Tá de sacanagem. Aí pô. Aqui. E aqui. E aqui. Aí todos vão ser cheio. Certo. Vai ficar disponível aqui peça de construção. Ah. Faltou a 2 né. Eu puxo a 2 pra cá. Porque aqui vai ser a 1. Não tem problema a ordem. Aqui vai ser a 1. Aqui vai ser a 4. Pra cá. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Tanto é que agora eu tenho 5k de peça de construção. Se eu fosse construir agora. Quanto sairia isso aqui? Agora. Se fosse fazer agora. 3k. 1400 peças de construção. Tá vendo. Peça de construção 2 deu tudo isso. Porque não tem os upgrade feitos aqui. Tem muita coisa. Eu deveria até pausar lá na verdade. A fabricação de peça de construção 3. Que seria nessa daqui. Essa daqui na verdade. Essas daqui né. Pra começar a acumular. Pra eu fazer a construção. E depois poder desconstruir e pagar né. Porque esses caras aqui. Eu vou desconstruir tudo. E aí eles vão ir automático lá pros armazém. Mas isso aqui. Resolve completamente o meu problema. De peça de construção. E ainda sobra uma área aqui na frente aqui. Ou desse lado aqui também. Porque tem já aqui ó. O material disponível. Pra eu poder dar uma trabalhada. Porque o ferro vem por aqui ó. Essa esteira do ferro aqui. Ele ainda passa pra cá. Eu posso usar ela aqui atrás ainda. E fazer a parte da manutenção aqui ainda. Sem problema nenhum. Mas aqui eu já consigo disponibilizar tudo que eu preciso. Deixa eu só tirar essa esteira daqui. Assim. Eu acho que é isso mano. Acho que é isso. Pera aí. Deixa eu só arrumar esse cara aqui. Que ele tá fazendo gracinha aqui. Sobe com um de altura aqui. Vem até aqui. E daqui encaixa aqui. Acho que é isso. Certo? Então quatro armazenadores de peça de construção 3. Um armazenador de peça de construção 2. E também né. Na pior das hipóteses. Dá pra expandir pra cá ó. Quero armazenar mais Marcelo. Só expandir pra cá. Os armazenadores. Tá subindo ali minhas peças de construção. É. Eu acho que tá estabilizado aqui. Dá tempo. Vou fazer um time-lapse dessa construção aqui. Enquanto vai fabricando. E aí eu vou dando upgrade já né. Quanto tempo de vídeo tá? É. 40 minutos. Tá. Vamos fazer esse time-lapse aqui. Acho que dá tempo. Vamos embora. Tchau. 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 Bom galera. Peraí, estava finalizando ali de construir só os armazenadores ali que faltam para começar a fazer as entregas, mas na verdade eu vou trazer para cá com as esteiras, é claro, por isso que eu fiz aqui embaixo, não foi à toa. Eu acho que dá para pagar tudo aqui que falta para fazer. Olha, isso aqui é um, isso aqui também, esse é quatro, nove, quatro, acabou o unit também, né? Aí, e aí eu consigo dar upgrade aqui em tudo. Tenho 2.500 pés de construção, montadora elétrica e esteira plana 2, aprimorar. E aí eu já vou dar upgrade em tudo, olha, já estão começando até as entregas já. Chegou borracha aqui, nem era para trazer ainda, mas... O que é estranho? Ah, porque eu coloquei a borracha no manter vazio. Tudo que eu colocar no manter vazio vai levar para um armazenamento que esteja disponível, mesmo sem o manter cheio. Minha saúde subiu, hein? Foi para 32, do nada. Com isso aqui feito, aí eu posso fazer isto aqui agora. Eita, isso vai ser bonito de ver, viu? Olha, hum, coisa linda. Fazia tempo que eu estava esperando por isso. Toma. Não precisa nem mandar desconstruir. Só entregar agora nos armazenamentos que tem lá embaixo, disponíveis. Ah, estão levando para o porto? Sacanagem, né? Estou levando para o porto. E pior de tudo, né? Está com o manter vazio no... Bom, deixa para lá, não vou nem discutir isso. Já estão limpando tudo aqui. Tem mais caminhão para ser feito? Tem mais caminhão para ser feito. Tem quatro ainda. Três, quatro. Ainda faltou 27 trabalhadores. E eu já estou no meu limite e tenho que fazer mais assentamento. Certo? O próximo assentamento já pode ser aqui. É, porque aí a próxima decoração vai ser aqui. Solta a pausa, entrega rápida. Beleza? Eu mandei fazer mais caminhões. Mais quatro, né? Aí vai para 160. Perfeito. Estava precisando desses 20 caminhões aí, viu? Mano, eles estão levando... O estaleiro já está sobrecarregado. Eles estão trazendo para cá, mano. Com prioridade de exportação 1 e no manter vazio. Sendo que... Ah, já dá para fazer o melhoramento aqui da blindagem. Blindagem 2. Continuar. Cadê meu... Meu navio? Ah, ele foi pegar o cargueiro. Volta para casa, porque agora você vai ficar blindadão. E aí você vai poder ir até os confins do... Do mapa agora. A maior parte aqui já fez upgrade para 2, né? Já. Já a azulzinha aqui é 2, ó. As esteiras acho que já fez todas. Não. Ainda falta essas daqui de dentro. Quanto custa isso aqui em unit para fazer upgrade em tudo? Eita! 34. Muito caro. Certo? Tem que economizar no unit aí, porque... Deixa eu ver se já estão construindo aqui. Ainda não. Peça de construção tem... Tem... Vidro também. Mas, mano, vai diminuir muito a movimentação desses caminhões a partir de agora. Mas vai diminuir muito. Ah, tá. Por que eles não torceram para cá? Eu não marquei aqui, ó. Aqui é peça de construção 1. Aqui é peça de construção 4. Aqui é peça de construção 2. E aqui é peça de construção 3. Por isso que eles não trouxeram para cá, certo? E aí eu posso começar a fazer agora a movimentação de material aqui, ó. Foi da hora, né? Eu fiz o negócio do lado do vidro, que é o único que não é usado aqui. Mas tudo bem. É... Deixa eu sacar aqui um esteirão aqui por cima aqui. Esteira plana. Ele sai daqui. Vem com 3 de altura. Passa por aqui por trás. Caramba, ele não passa por aqui por trás? Não passa. Tá bom. Então passa por aqui pela frente. Passa por aqui pela frente. Vem por aqui. Aqui vai sair a outra esteira. Aqui ele vai ter que descer, né? Porque é... Bom, apesar que eles podem dar a volta por lá. Então pode continuar por cima mesmo. Aqui até aqui. Daqui até aqui. Daqui até aqui. E daqui temos o nosso primeiro encaixe automático. Que é o aço. Entrega rápida. E aqui... Luga aí. Aí. Isso que eu quero. Entrega rápida. Tem que soltar a pausa aqui, senão ele não termina. Ele divide a esteira em duas. Beleza. Tem que trazer o cobre. Borracha vem lá de cima. Bloco. E madeira. E ferro. Ferro tá aqui. Tá vazio? Não, não tá vazio. Mas tá baixo. Tá acontecendo. Tá produzindo. É a minha extração de ferro que tá lenta, né? Quantos caminhões tem aqui? Tem 56 caminhões. Ah, só tem 7 caminhões aqui, pô. Colocar 15 aqui pra encher rapidão esses buffers aqui de ferro. Tô achando muito lento. Né? As escavadeiras estão fazendo o serviço delas, ó. E aí o ferro... Tem que pôr uma ponte aqui. Aqui assim. É aqui mesmo? É porque aqui não precisa passar basculante pra cá, né? Na verdade seria aqui, ó. Ela vai aqui. Esteira plana aqui. Puxa daqui com 3 de altura. Tem que encostar aqui. Tem que ter um cano bem em cima aqui atrapalhando. Aí, aqui. Pronto. Aqui pra cá. Daqui pra cá. Ih, passou bem não. Tá bom. Vai linha reta até aqui. Aqui. Aqui vai passar por aqui. E por aqui. Quando chegar aqui... Vai descer pra cá. Chegar aqui vai subir de novo. E vai pegar o caminho da roça. Pelo menos até aqui por enquanto. Deixa eu só fazer a ponte aqui. Antes que eu fique sem peças de construção. Ó, já tá entrando os materiais aqui, ó. Só não tem gente, né? Ele tá dizendo que eu não posso fazer entrega rápida porque custa 3,6. Eu tenho 1,58 de unit. Estou em pobre. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Opa. 3 de altura. Até essa distância ele consegue retirar, né? O caminhão grande. Mas ele não pega ali, né? O caminhão grande. Ele pega aqui, ó. Ele pegaria aqui. Mas aqui a ideia depois também é... É remover com a esteira. Até lá em cima. Toda a escória. Aqui pra cá. Pera aí que ele fez uma curva aqui que... Não era a que eu queria. Eu ia daqui por baixo, ó. E aqui entrega o ferro lá no final. Aqui, ó. Até aqui. E daqui. Finaliza aqui. Assim. E aqui temos a entrega do ferro. Solta a pausa. E solta a pausa. Opa. Pera aí que faltou esse aqui. Eu realmente não consegui entender o porquê da... Dessa curva aqui que o jogo faz, ó. Sendo que ele consegue fazer a curva ali por baixo. Não faz sentido. Quer ver, ó. Aqui pra cá. Aqui pra cá. Aqui ele consegue subir. Tá vendo? Ele fica tentando plugar ali, ó. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele venha... Aí, ó. É isso que eu quero. Que doideira. Não. Pode parar tudo. Quando não tem esteira em cima, ele faz essa curvinha. Aí, ó. É isso aqui que eu quero. Solta a pausa. E solta a pausa. Certo? E aqui é só começar a fazer as entregas automáticas. Aqui na parte de baixo. As peças vão começar a ser feitas. Eu tô fazendo... Trazendo mais gente já pra... Pra... Mas eu não vou pagar não pra trazer. Não vou pagar não. Já chegou em 160 veículos à frota. E aqui agora é só uma questão de tempo pra eles limparem tudo isso aqui. E levar pros armazenamentos corretos. Certo? Deu bom, mano. Esse episódio aqui deu bom demais. Os trabalhadores que estão faltando é exatamente os daqui de baixo. Finalizar o episódio por... Opa! Tá gaguejei aqui. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deu muito bom. Valeu. Falou.